Fé em Deus, DJ! E mais o que? 45 que é um pistolão FM, K3, M16 A pistols eu vou dizer para vocês Que tem 7,65 e 7,62 E o fuzil dá de dois em dois Nesse país todo mundo sabe falar Que favela é perigosa, é lugar ruim de se morar Mas ela é muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Por falta de ensino e falta de informação Pessoas compram armas, caduços e munição Se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão Se sentindo protegidas com a arma na mão Vai-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vai-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vai-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vem pistola Glock, AHK Vem a Intratec e Granada pra detonar Eu disse vem a caça androide e a famosa escopeta Vem a pistola, a magna, a uru e a bereta Volte 45, o tiro só arrebenta E o fuzil automático, um pente de 90 Nós estamos com um problema que é a realidade É por isso que eu peço paz, justiça e liberdade Eu sou o MC Junior, MC Leonardo Voltaremos com certeza pra deixar outro recado Para todas as galeras que acabaram de escutar Diga não a violência e deixe a página Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pá, pá, pá